Música Você foi estudar ilustração na Hungria porque não havia escolas formadoras de ilustradores aqui no Brasil. E hoje, como é que é formar um ilustrador no Brasil? Olha, nós ainda não temos uma escola própria de ilustração aqui no Brasil. Também, poucos países têm também, né? Mas nós temos boas escolas de design. Eu acho que o design é o início do aprendizado de qualquer ilustrador. Se você tem uma boa escola de design, se um ilustrador é bem formado nessa área, com certeza ele já tem um bom início. Com certeza ele tem um bom início. Porque tudo realmente é um projeto. A ilustração é um projeto. E essa questão conceitual, essa questão do projeto, começa com o design. Você estudou design, né? Exato. Eu sou formado em design. A minha formação original é em design. Depois eu me especializei em ilustração. Em ilustração editorial. Porque existem outros gêneros de ilustração. Eu me especializei na relação da palavra com a imagem. Esse foi o trabalho, inclusive, de diploma que eu fiz. Era ilustrar três livros. Quando surgiu o seu interesse pela ilustração? Como foi? Olha, eu sempre desenhei, né? Quer dizer, a minha vida, tudo aquilo que eu não podia dizer por palavras, eu não podia dizer para as pessoas, eu dizia por desenho. Quer dizer, o desenho me acompanhou assim a vida inteira. E até hoje eu realmente não posso parar de desenhar. É uma espécie... o desenho para mim é compulsivo. E o meu interesse pelo desenho começa pelo meu interesse pela imagem. Eu sempre tive interesse pela imagem. Imagem dos livros, a imagem do cinema, a imagem, por exemplo, dos quadrinhos, que é menos. Mas principalmente a imagem dos livros. A imagem dos livros me seduzia muito. E eu sempre gostava de copiar, copiava os desenhos que eu via. E sempre achei que era um momento em que eu estaria comigo mesmo. Existe um livro chamado Brasil pela imagem, que é uma... eu acho esse livro tão importante em termos de imagem, quanto é Os Sertões, para a literatura brasileira. Esse livro foi um livro feito a bico de pena por um ilustrador chamado Sete, Álvaro Marins. Ele fez esse livro em seis anos, durante o período Vargas. Pois bem, muitos daqueles personagens eu mais tarde resgatei nos meus desenhos. Tal foi a pregnância que tinham aquelas imagens para mim. E você, quando tem esse interesse particular, você se sente alfabetizado. Isso é uma coisa muito curiosa, porque você... No ato de você desenhar, geralmente a criança fala. A criança fala o que está desenhando. Então, o desenho é sempre um estopim, é sempre um estímulo à fala. Isso vem derrubar várias teorias de que o desenho seria um bloqueador da expressão verbal. Muito pelo contrário. O desenho, para uma criança, é um estímulo para ele falar. Até no ato de desenhar e também no ato de fruir essa imagem, no ato de ver a imagem, ele também narra. Toda ilustração tem que despertar a verbalidade. Toda ilustração tem que despertar o verbal. Você citou aí uma influência no seu trabalho. Que outras influências você teve? Teve influências também da pintura? A pintura, para mim, foi e é até hoje um referencial. Eu me considero um pintor, só que eu pinto aquilo que eu estou lendo nos livros. Mas a minha ilustração, ela é profundamente pictórica. Ela é profundamente pictórica. Mesmo usando recursos gráficos, como contorno, etc. Mas a preocupação que eu tenho com a cor no meu trabalho, apesar de ele ser reproduzido, eu tenho uma preocupação muito grande com a cor, essa é uma... é tipo da preocupação própria de alguém que teve a formação pictórica. A formação clássica é necessária. Você não pode se aventurar à ilustração se você não tem um bom domínio da figura humana, por exemplo. E o bom domínio da figura humana, você tem que retroceder um pouco no tempo. Você tem que ir até o Quatrocento, o Ticocento, pegar o Renascimento. Quer dizer, um jovem que estuda bem Rafael, por exemplo, eu não estou citando nem Leonardo e nem Michelangelo, porque são outras formas de desenhar. Eu estou citando Rafael, porque ele é o equilíbrio entre os dois. Ele é o homem do meio, né? Esse ilustrador será imbatível. Será imbatível, porque ele vai fazer qualquer coisa ao longo da carreira dele. Se ele consegue aprender os fundamentos que esses mestres passam... Eu citei apenas Rafael, eu podia citar outros. Ele tem não só o domínio do espaço, como tem o domínio do tempo, como tem o domínio da narração, porque a pintura ocidental sempre foi muito narrativa, sempre foi muito narrativa. Ela só deixa de ser narrativa no princípio do século XX, quando advém o informalismo, quando advém a arte abstrata. Mas até a arte abstrata, a pintura do Ocidente contou muitas histórias. Daí vem a importância da pintura na formação dos ilustradores. Como deve ser o diálogo com o texto, Rui? Você disse que costuma ler os textos antes de ilustrar. Como é o seu processo de ilustração? Olha, eu gosto muito de ler. Quer dizer, essencialmente, eu citei ainda há pouco de que o ilustrador precisaria ter uma formação pictórica e uma formação de design. Ele tem que também ter uma formação literária. Ele tem que gostar de ler. Você não admite um ilustrador que não goste de ler. Porque muitas vezes o que é interessante na ilustração não está no texto, está no entre-texto, está no entre-palavras. Está naquilo que o escritor não está dizendo, ou então ele está dizendo de uma maneira muito rápida. Aquilo que é interessante como literatura não é interessante como ilustração. Recentemente, agora, eu ilustrei um texto da Adriana Lisboa, onde ela fala no livro muito pouco sobre os marinheiros. Mas eu senti que para fazer o contraponto entre o amor, que é uma história de amor, e a realidade e a irrealidade, eu senti que eu teria que desenvolver mais os marinheiros. Quer dizer, isso é um ato de leitura. Quer dizer, você tem que aprender a ler para poder ilustrar. Aprender a ler as entrelinhas, aprender a ler que nem tudo o escritor diz. Muitas coisas você faz até no seu trabalho elementos que o escritor não escreveu. Eu chamo isso de leituras paralelas. Talvez sejam as mais interessantes para o ilustrador. É quando ele começa a contar as suas próprias histórias a partir do texto. Quer dizer, não é burlar o texto, mas ele é criar outros interesses que não sejam o entrecho principal que está no texto. É necessário que você conheça bem as metáforas literárias para poder saber traduzir essas metáforas literárias em metáforas visuais. Talvez isso seja a maior dificuldade da arte de ilustrar. Porque muitas vezes, quando você ilustra, você cria uma concreção muito grande. Às vezes o escritor fala assim, o cavalo azul. O cavalo azul pode ser extremamente poético na palavra, mas quando você passa isso para o papel, você concretiza. Você cria um corpo. Quer dizer, a grande dificuldade da ilustração é justamente esse dado. Você tem que corporificar a abstração. Porque cada um tem um cavalo azul. E quando você passa para o papel, você faz um específico cavalo azul. Que muitas vezes não está de acordo com aquilo que você acha que deveria ser o cavalo azul. A ilustração precisa ser fiel ao texto? Ela não tem que ser um espelho do texto. Ela tem que ser um prisma. Eu vejo a ilustração como um prisma do texto. A ilustração não é espelhar. A ilustração não é um simulacro desenhado do texto. Ela tem que ir muito além disso. Porque senão não tem interesse, quer dizer, não tem interesse para uma criança ver algo que ela já está lendo. Você tem que sugerir novas leituras a partir daquilo que ela está lendo. Ela está lendo algo, mas ela está vendo também outras coisas. Essas outras coisas é que é o ofício do ilustrador. É criar essas leituras, como eu disse ainda há pouco, essas leituras paralelas. Essas leituras em que você faz a sua própria literatura. O ato de desenhar, o ato de ilustrar é uma forma literária, é uma forma de literatura. É uma forma de escrever. A ilustração é um alfabeto. Então a criança tem que ler isso. E ela vai ler de acordo com a sua cultura, com a sua formação social, com o seu nível familiar, etc. Mas ele fica muito mais feliz quando ele descobre alguma coisa do que quando ele lê algo e vê automaticamente aquilo no desenho. Cria até uma certa frustração para ele. Você, no livro Cartas Lunares, que foi ganhador do prêmio ABL de Livro Infantil em 2006, você foi autor do texto e também das ilustrações. Foi engraçado isso. Como foi essa experiência de escrever e ilustrar? Foi muito engraçado quando eu recebi o diploma do Ivan Junqueira, nosso grande poeta e grande tradutor. Ele falou muito engraçado. Ele falou assim, eu estou dando, a academia está dando o prêmio para o seu texto. Porque eles não opinam sobre ilustração, né? Quer dizer, o prêmio foi dado para o texto. A ilustração eles não fizeram, não é área deles, né? Mas foi muito interessante porque nessa mesma época eles fizeram pela primeira vez, quando eu fiz 30 anos de carreira, eles fizeram uma exposição de todo, de uma síntese da minha obra, do meu trabalho, dentro da galeria Manuel Bandeira. Foi a primeira vez que o ilustrador, que a academia fez isso com o ilustrador. Mas é interessante, realmente, um livro que é ilustrado e eu ganhei um prêmio como literatura. Você também já trabalhou em televisão, você cuidava da parte gráfica de um programa que até hoje está no imaginário de muita gente, que foi o sítio do Picapau Amarelo. Como é fazer ilustração no papel e ver esse trabalho numa tela? Eu acho que a televisão, para mim, foi importante para a ilustração. Porque a televisão é síntese. A televisão é um resumo de algo que tem que ser lido e visto com muita rapidez. Eu acho que essa economia gráfica que a televisão exige é justamente o oposto do ato de desenhar. O ato de desenhar é prolixo, o ato de desenhar é extravagante, ele é bizarro. Na televisão, não. Na televisão você tem que ser conciso. É uma dialética dos opostos. Essa dialética de coisas tão antagônicas me ajudou muito no ato de ilustrar anos depois. Durante o período de televisão eu ilustrei muito pouco. Eu não tinha tempo também. E você também é autor de filmes de animação. A base desses filmes, a base de um desenho animado, de um filme de animação, é a ilustração? Como eu vejo, sim. Eu acho que o desenho animado não é um cartoon. O desenho animado não é um longa-metragem. Estou dando opinião pessoal. O desenho animado é um curta. É sempre um curta. É como se fosse uma opereta. Se você pega uma opereta e coloca no mesmo tempo de uma ópera, ela fica detestável. Agora, a opereta naquele seu tempo certo, naqueles seus gags certos, ela é maravilhosa. Assim eu vejo o desenho animado. O desenho animado é o momento máximo da gráfica, do grafismo. Eu vejo sempre o desenho animado como o grafismo. Até já escreveram isso, que eu sou um ilustrador que anima. É porque todos os desenhos animados que eu fiz são muito plásticos e muito gráficos. E eu acho que isso é um fundamento. É um fundamento da animação para mim. Quais são as contribuições da tecnologia hoje para o trabalho do ilustrador? Para mim, a infografia, a computação gráfica, ela é um recurso que eu utilizo com parcimônia, com uma certa economia. Mas ela é fundamental. Você não pode negar mais a computação gráfica. Até, por exemplo, em animação não pode. Em ilustração você ainda pode ser um artesanal. É como eu sou, por exemplo, em grande parte dos meus livros, eu não uso cor indicada, eu não uso cor digital. Eu uso, geralmente, a cor através de pigmentos. Então, eu ainda posso me manter na ilustração sendo um artista plástico, sendo um artesão. Eu quero manter isso mesmo. Isso é uma característica do meu trabalho. Agora, se eu estou trabalhando em animação, eu não posso pensar assim. Então, depende da linguagem com que você esteja trabalhando. Agora, mesmo na ilustração, eu acho a ilustração digital, ela é muito rica. Ela tem um futuro muito grande. Agora, eu acho que deve sempre passar por uma formação prévia do desenho. A maior tecnologia que um artista pode ter é a sua mão. A maior tecnologia é essa, é a mão dele. Uma mão treinada. Não há computador que supere. Uma mão treinada e uma cabeça bem treinada. Porque você não pode comparar essas duas coisas, né? São duas coisas que não se comparam. São duas coisas que, até do ponto de vista estético. Não só do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista estético. E do ponto de vista ético também. Mas isso é um outro problema. Rui, as imagens, quando mal elaboradas, especialmente em livros voltados para crianças e jovens, elas podem ser fontes de preconceitos, de estereótipos. O trabalho do ilustrador, ele tem responsabilidade nesse trabalho? Tem que ter sim. Eu tenho sempre uma cautela para desenhar. Eu não estou me auto-expressando, eu não estou me exorcizando os meus demônios quando eu estou desenhando. Eu estou me auto-expressando, mas eu não estou me exorcizando. Rui, como você imagina as ilustrações presentes nos livros, né? Para crianças e jovens, sendo trabalhadas nas escolas? A educação visual, ela talvez esteja muito mais próxima de formar um cidadão do que aquele que só aprende a ler e não aprende a ver. Ele deve, por exemplo, ele passa a gostar da cidade dele e do bairro dele. Quando ele descobre, por exemplo, que um prédio no bairro dele foi construído no século XIX e é um prédio barroco que tem um valor histórico muito grande. Essa valorizar a história da arte e valorizar a cidade, quer dizer, até certo ponto, a própria ecologia é também uma... advém da formação, digamos, plástica que um aluno, que uma criança tem na escola. Rui, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade de falar.